Buenos dias, Barão! Acuerda, macacada! É isso aí, presidente! Começando mais uma semana, temos o pensamento da segunda-feira, Simão. Sim, é um pensamento do site Sapo. Sapo, vamos lá. É o seguinte, segunda-feira, tô tão triste e carente, queria tanto um oi. 800 mil na minha conta. Eu também tô precisando, viu? Ah, meu filho, aí qualquer segunda-feira vira sexta-noite. Queria tanto um oi, hein? 800 mil na minha conta. Tô carente também. É, todo mundo, né? Que maravilha. Como é que é? Tô carente também. Opa! Quem não está, né? Com 800 mil na minha conta, Barão, eu ia pro aeroporto e lá ia resolver. Pega o primeiro, né, Simão? Eu nem sei pra onde eu vou. É, exatamente. Ô, Simão, e temos uma piada pronta também, né? Temos. Opa! Tá aqui. A autoproclamada presidente da Bolívia reconhece o autoproclamado presidente da Venezuela. É, autoproclamação da República. Assim é fácil, né, Simão? O que, meu filho? Eu vou me autoproclamar presidente de Alphaville. Mesmo não morando lá, né, Simão? Sim. Não, tem um amigo meu que é mais esperto. Ele quer se autoproclamar presidente da Microsoft. Esse é mais esperto mesmo, imagina só. É claro. Eu me autoproclamo presidente da Apple, por exemplo, né? Opa! E aí depois vai negociar, vai brigar, né? É a autoproclamação da República, meu filho. É alta. Dia da autoproclamação da República. Cada um se autoproclamando para o que achar melhor, né? Que coisa, que loucura. Simão, eu sei que você está acompanhando de perto o nosso José Simão, correspondente em Brasília, sabendo os bastidores do novo partido do Bolsonaro, né, Simão? É, que é o Aliança pelo Brasil. Muito cafona. A gente já falou aqui. Já, já falou. Então, aqui, a nossa Band News FM vai fazer um concurso. Exatamente. De sugestões de nomes melhores. É, que esse está muito ruim, né, Simão? Não, esse está muito ruim, muito cafona. O negócio é o seguinte, eu vou lançar três aqui e os ouvintes nossos vão concorrer mandando o que eles acham que devia ser o novo partido. Muito bem. Quais são os três de hoje? Sugestões para o nome do novo partido do presidente Bolsonaro. Vamos lá, Simão. É, PGB. Partido do Gado Brasileiro. Esse é o óbvio. PFB. Como é que é? Espera aí, Simão. Repete, por favor. Como é que é o outro? PFB. Partido da Familícia Brasileira. E o meu predileto, que é o PMP. PMP. Partido da Mamadeira de Piroca. Vamos combinar que é melhor do que Aliança pelo Brasil. Vai ter mais sucesso, Simão. Vai ter gente interessada. Número do partido. Casa 58. O slogan do partido. Como que é? Deus acima de tudo e os meus acima de todos. Ah, tá aí. Assim mesmo que funciona. É, e tem um animador de torcida, né? Ou quem é, Simão? É o velho da van. Na pole dance. Ai, que horror. Não, Simão. Não quero imaginar. É sim. Mas tem um animador de torcida. Já tá imaginando. O velho da van na pole dance. Agora vai. Agora vai. Ai, não. Imagina só que terror. Bom, tá aberto então o concurso aqui da Band News. Ouvintes podem se manifestar. Podem mandar WhatsApp. Podem mandar e-mail pra cá. Exatamente. Tem o PGB, partido do Gado Brasileiro. Isso. PSB, partido da Familícia Brasileira. E o PMP, partido da Mamadeira de Piroca. E aí, até o fim de semana, a gente acha o nome certo. Posso ler o primeiro do nosso ouvinte que mandou pra cá? Já chegou? Chegou. Chegou. Chegou alguns. Mas, ó, selecionei um aqui. Ouvinte final de telefone 1900. Partido da Unificação Nacional. Sigla PUM. Hum. É pra soltar gás no... Soltar PUM no Facebook. Como é que é o PUM, então? Partido da Unificação Nacional. Aí, ó. PUM. Cheira bem. PUM. É, é. Isso. Pra votar PUM no Facebook. Isso, isso. Então, até o final da semana, os ouvintes podem mandar pra cá esse palco. É isso. Pra escolher o nome novo partido do Bolsonaro. Sim. Até o fim de semana, a gente resolve. É, e teremos várias opções aqui, os ouvintes vão votar também, é uma maravilha. Ô, ô, Simão, e a história da passarela, Simão? Na passarela, desaba na marginal do QT, na véspera do feriadão. Só isso, né? Praga do maluco. Obra minha não cai. Obra minha é superfaturada, mas não cai. Não, porque São Paulo tá esfarelando, né? Toda hora cai uma ponte, um viaduto, né? Ponte, viaduto. Eu acho que eles fazem areia com chiclete, né? E essa é a realidade dos passarelos e viadutos de São Paulo. Não dá nem pra andar por cima e nem pra morar embaixo. Ou seja, não serve pra porra nenhuma. Os caidutos de São Paulo. Daqui a pouco vai voltar o maluco, viu, Simão? Daqui a pouco ele vai voltar aí, viu? Obra minha não cai. Ai, ai.